Você organizou a feira que virou o maior sucesso, aos sábados, depois quinta-feira à noite, hoje é o Ponte de Búzios, e agora, essa festa para Imanjá, como é que foi essa organização rápida? Ela já está na 11ª edição e esse ano a gente tem dois diferenciais. O primeiro é que não vai ter fogos de artifício com barulho, vai ser só efeitos visuais, que é uma campanha que a gente está começando na cidade. E segundo, que há um congraçamento entre a crença dos polineses, da canoa havaiana e o candomblé. A gente conseguiu fazer um sincretismo dessas duas manifestações. E esse público grande você já esperava? O ano passado teve um público grande e esse ano, a cada ano que passa, até porque a gente tem na cidade diversas crenças, essa crença do candomblé enquanto religião, ela vem cada ano, a gente percebe, nessas 11 edições, que ela vem sempre encorpando mais. Ok, parabéns e homenagem. Nós temos um grande detalhe, a pessoa que está fazendo o acarajé é uma menina evangélica. Parabéns. Me apresenta ela. É bom. Me apresenta ela. Agora.